Tudo na talzão, nós tava como só querendo Almejando, tá de foguetão, tá de foguetão De anos se capacitando, dia a dia Batalhando pra ficar boyzão, boyzão Fiquei de tag, de milho e do cabruta Aqui na rua para o baile E calor a bunda, 24, cara fácil Lacrada, cara, chuca, é um gibe de tatuagem Traz a gude, que os moleque querem viver No modo Igor Guilherme, no Guarujazim, bebê No modo Igor Guilherme Pedir pro Papai Noel, um foguetão de Natal Da favela, nós que busca e não passa no jornal E a festa continua, ano novo e carnaval Favelado, muito rico, com cara de marginal Pedir pro Papai Noel, um foguetão de Natal Da favela, nós que busca e não passa no jornal E a festa continua, ano novo e carnaval Favelado, muito rico, com cara de marginal O nenê tá muito rico, com cara de marginal A gente de Natal manda e tira lá do malcó É o robôzão do ano pra acelirar sem dó Na costa e na costura, perfume é um mistério As ganas de buchuda não gastou mais meu chinelo E lá na rotatória, quem me viu duro se lembra Que agora enriquecido, o funk vira uma lenda No beat do nenê, eu rimo pra fazer história Mostra pros menorzinho que essa vida é uma escó Vários reprovou por falta de atenção Quem moscou, moscou, não adianta chorar não Porque o palhaço tá dando cagalhada De na ronda o ano, fumaçando a cabra Pedir pro papai noel, um foguetão de natal Na favela nós que busca e não passa no jornal E a festa continua, ano novo e carnaval Favelado, muito rico, com cara de marginal O nenê tá muito rico, com cara de marginal Alô gente nenê, o mundo só cresce e a vida só gira Quando todo maluqueiro, toda maluqueira, toda guerreira Toda mãe solteira, tá ligado, começa a atender Que o papai noel não passa dentro da nossa casa na favela Entre outros aí, é lamentável, valeu O sistema nunca quer ver o nosso povo feliz Mas essa é a parada, e na luta, eu vou repetindo Nunca pedi dinheiro pra Deus, sem pedir uma oportunidade Ninguém tá aqui pra julgar, ninguém tá aqui pra pá, nem pra pum Ninguém tá puro A nossa guitarra é 2023 Nos quatro a mim Tchau, tchau, tchau